Olá, nos Cenas do Brasil que estamos preparando, vamos falar sobre o Carnaval, a maior festa popular do Brasil. Como surgiu, que importância cultural tem e qual é a economia gerada pela folia. Tudo isso e muito mais vai estar em debate e você pode participar com a gente enviando perguntas pelas nossas redes sociais. Anote aí facebook.com.br, twitter.com.br e também pelo e-mail cenasdobrasil.com.br. Espero você! Obrigado!